Música No geticêmono foi que ele orou Clamando ao pai dizendo Se possível for, passe esse cálice E mesmo angustiado Ele se importou comigo Se entregou em meu lugar Pra que eu tivesse vida O cálice então, bebê Parece que estou lá Vendo Jesus sendo algemado E os soldados o levando Pra no tribunal julgar E não achando nele curva Mesmo assim foi condenado Foi condenado Vejo carregando a cruz E os soldados o açoitando Pro calvário em silêncio Ele ali vai caminhando E em cada passo que ele dava O seu sangue ali ficava Mas não desistiu de mim Vem Vem, vem ver a dor Que ele está sentindo Com seu corpo ensanguentado Os pés e mãos gravados Em uma cruz Vem, vem ver o preço O que ele pagou Por mim e por você Sem nada nos pedir Jesus morreu ali Não nos abandonou Vejo carregando a cruz E os soldados o açoitando E os soldados o açoitando Pro calvário em silêncio Ele ali vai caminhando E em cada passo que ele dava O seu sangue ali ficava Mas não desistiu de mim Vem, vem ver a dor Que ele está sentindo Com seu corpo ensanguentado Com seu corpo ensanguentado Os pés e mãos gravados Em uma cruz Vem, vem ver o preço Que ele pagou Por mim e por você Sem nada nos pedir Jesus morreu ali Não nos abandonou Vem, vem ver a dor Que ele está sentindo Com seu corpo ensanguentado Com seu corpo ensanguentado Os pés e mãos gravados Sim, eu amo a mensagem da cruz De morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Minha cruz É por uma coroa troca Minha cruz Que ele está sentindo Minha cruz Legenda Adriana Zanotto